E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo, hein? Áreas de instabilidades encontram facilidade agora para provocar chuva sobre o interior. Vem uma frente fria continental. As últimas não tinham forças para romper aquela bolha que estava sobre o centro do país. Essa tem. As condições atmosféricas são favoráveis. E a frente fria que vem não traz só o ar frio, traz também a elevação das nuvens na atmosfera que se transformam em chuva, que acontecem já há 24 horas em vários pontos do sul e do sudeste do Brasil, como a gente pode ver na foto do satélite. Tempo instável. Choveu dia todo em todo o estado de São Paulo. Teremos chuva nas próximas 24 horas também e vem um ar frio aí continental também. Vai esfriar até para o jacaré lá do Pantanal. Esse ar frio vem pelo continente. Vai esfriar bastante o interior paulista a partir de amanhã à noite, também na quarta-feira. Já no litoral é a umidade que castiga. Essa dá sensação maior de frio. Temperaturas caem, portanto, hoje, 23 graus no litoral, também na capital e grande São Paulo. No interior, 24, 25 graus caindo as temperaturas durante a noite. Não esqueça o agasalho, além do guarda-chuva, é claro. Um abraço a todos. Um abraço a todos.